Bom, o que você faz com aquele computador ou celular que não usa mais? Muita gente joga fora no lixo comum. Isso prejudica o meio ambiente e até a economia. E para dar o destino certo a estes produtos, 200 mil alunos de escolas públicas e particulares do estado de São Paulo participam de uma gincana. Vence quem arrecadar mais lixo eletrônico. Todos os computadores deste laboratório de informática já foram lixo eletrônico um dia. Agora servem os alunos da maior escola municipal de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Um prêmio pelo esforço dos próprios alunos. Foi a mobilização deles para arrecadar e dar a destinação certa para celulares, computadores e outros eletrônicos velhos que fez com que ganhassem os equipamentos remanufaturados. Quando começa por a gente, que nós somos estudantes, nós esperamos que a causa seja abraçada pelo Brasil todo, como já está sendo em alguns lugares. E depois todos tomem consciência também. Consciência feita de pequenas contribuições. Uma a uma, as quinquilharias descartadas vão parar no monte de lixo eletrônico. Os aparelhos sem uso são trazidos pelos próprios alunos. É uma mobilização que envolve este ano 200 mil alunos de 150 escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. 90 a mais do que no ano passado. A iniciativa é de uma empresa criada para mobilizar o descarte correto do lixo eletrônico. Cada quilo vale um ponto. Ganha a escola que arrecada a maior quantidade. Despertou, inclusive, dos próprios funcionários. Quando viram os alunos motivados, as famílias motivadas, os próprios funcionários têm trazido também para descartar aqui na escola. Cada saco desses tem capacidade para armazenar de 300 a 400 quilos de lixo eletrônico. A meta dos alunos aqui da escola é arrecadar pelo menos 10 desses cheios. 50% a mais em relação ao ano passado. No estado de São Paulo todo, a estimativa da gincana ambiental é ainda mais ousada. De quase triplicar a quantidade. De 80 toneladas, passar para 220 este ano. Trabalho de formiguinha para mudar uma realidade preocupante. De 1 milhão e 500 mil toneladas de lixo eletrônico produzidas pelo país todo ano, apenas 3% vão para reciclagem, segundo os últimos números divulgados pela ONU. A ideia com essa campanha, através dos jovens, é gerar consciência ambiental maior para que a gente possa melhorar esses números. Para pelo menos, em alguns anos, chegar na média da América Latina, que é 17%. Tudo que é arrecadado na gincana e ainda pode ser aproveitado, vai para um centro de recondicionamento de computadores do governo federal. E depois de remanufaturados, os equipamentos são doados para escolas públicas. O restante vem para esta empresa em Sorocaba, no interior de São Paulo. Aqui os eletrônicos passam por uma triagem. E depois as peças vão para a linha de desmontagem. E são separadas conforme o tipo de material. Nós desviamos de aterro 400 toneladas de equipamentos, que viram matéria-prima para outros processos, ou combustível para auxiliar em outros processos. Se a gente conseguir multiplicar por 5 a coleta, mais fábricas dessas vão surgir. Aqui em São Paulo, no Nordeste, no ambiente inteiro. Em vez de exportar recursos, a gente pode aproveitar no Brasil, gerar emprego, gerar riqueza.